Me apresentar, sou o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. O tema é fidelidade, é um tema muito interessante. Nós conseguimos, em março de 2007, implementar com o questionamento que o nosso partido fez à época da discussão sobre fidelidade partidária. E o Supremo entendeu que, sim, aquele deputado que trocasse de partido, o parlamentar que trocasse de partido, perderia o seu mandato. Isso foi implementado no início e, infelizmente, hoje o TSE já não julga mais nenhuma dessas questões. Nós vamos precisar, sim, na reforma política, avançar definitivamente na questão da fidelidade partidária. O sistema eleitoral brasileiro, hoje, você tem os partidos e o voto proporcional. Poucos deputados alcançam o coeficiente. Coeficiente significa se eleger com seus próprios votos. Então, é claro que, quando você está num partido, quando você assina a ficha de filiação de um partido, qual é a sua obrigação? Compreender e cumprir as ideias, o programa daquele partido. É óbvio que você, eleito para defender aquelas ideias, aquele partido, é óbvio que a fidelidade é fundamental. Porque, senão, nós transformamos o Congresso Nacional numa casa que virou uma mercadoria. Então, é importante que a reforma política deixe isso mais claro. A criação do PSD, que tirou do Democratas quase 30% dos seus deputados, acabou também gerando uma distorção maior, feita pela própria justiça, onde o novo partido leva o tempo de televisão e o fundo partidário. Aí virou mais mercantilista ainda. Então, acho que a reforma política precisa adequar. O resultado da eleição tem que ser respeitado. Os partidos políticos, para que nós possamos ter partidos fortes, a fidelidade é fundamental. Porque, senão, você está no governo hoje, amanhã você vai para a oposição, então, claro, uma parte dos deputados, não todos, acabam querendo as benesses do governo. Então, acredito que resolver a questão da fidelidade partidária, o mandato, na minha avaliação, é sim dos partidos. Todos que se elegem precisam dos partidos políticos para se eleger. Nós vamos discutir, claro, se essa fórmula do voto proporcional aberto é melhor, o distrital misto ou distrital, mas eu defendo que a fidelidade seja garantida e aqueles que queiram trocar de partidos, de partido é um direito. Agora é óbvio, o mandato é do partido, tem que ser preservado. Quando você assinou a ficha, quando você for para a rua defender o número do seu partido, defender as ideias do seu partido, você assumiu o compromisso por quatro anos, pelo seu mandato. Se você, de fato, mudou de ideia, certamente o eleitor vai querer que o suplente, aquele seguinte, no caso do sistema atual, continue representando aquelas ideias. Então, eu acho que é muito importante, e acredito que no sistema atual é fundamental, se por acaso essa for a decisão da maioria, manter esse sistema, que nós possamos resolver a questão da fidelidade para acabar com o mandato de mercadoria, que isso fica muito grave. E com a decisão do Supremo dos partidos novos, hoje a gente vai vendo na imprensa todo dia mais um partido novo, mais outro partido novo, temos aí mais de 30 partidos. Nós precisamos criar regras, criar um sistema onde as ideias possam estar representadas de forma múltipla, claro, nós não queremos dois partidos num país com a diversidade brasileira, mas nós precisamos que o partido, que o Brasil tenha o mínimo de racionalidade, o mínimo de representatividade para que o Congresso também possa ter as condições adequadas de se formar uma maioria e que essa maioria possa trabalhar com mais estabilidade.